daquele coxo que era colocado todos os dias em frente a porta formosa, um local de passagem, um local de aglomeração, de idas e vindas, e nesse dia Pedro João estava indo a oração nona para viver uma vida de oração, e quando aquele coxo olha para aqueles dois homens, dois homens que aprenderam com Cristo, colégio apostólico, ele pede uma ajuda, uma esmola, algo para se alimentar, e Pedro na sua autoridade que tinha recebido do Senhor Jesus, porque se você for ler o livro histórico de atos dos apóstolos, nós vamos ver que no capítulo 1 há uma promessa dada do Espírito, no capítulo 2 já é o cumprimento da promessa, no capítulo 3 já é a prática do cumprimento da promessa, agora Pedro e João e Pedro disse, e olha para nós, e ele disse, eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, ele especifica e explica, o Nazareno levanta-te e anda, duas lições eu deixo para a igreja nesse versículo 6, a primeira lição, só podemos oferecer algo a alguém, se primeiramente nós tivermos na nossa vida, Pedro tinha autoridade do Espírito Santo, e Pedro ele tinha Jesus de Nazaré, e por isso ele ofereceu aquele grande dia para aquele homem, a outra lição, é que a igreja ela pode ser até ostensiva, linda e bonita, uma catedral ou pequena, não importa se ela é grande ou pequena, mas ela tem que ter o poder do Espírito Santo de Deus, Pedro ele disse, eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho em nome de Jesus levanta-te e anda, não é a vida financeira que cura, salva, liberta, não é a sua vida monetária, mas é o nome que é soberano, todos os nomes, que levanta o coxo, que levanta o paralítico, que ressuscita morto, por mais que esse morto esteja dentro de uma caverna, cedendo quatro dias, mas na autoridade é que aquele que vive eterno, ele põe de pé aquele que está precisando, oh aleluia, você pode glorificar a Deus, aleluia, rapidinho para fechar, e um dia desses eu estava lendo o livro, e o autor estava dizendo que Tomás de Aquino foi convidado pelo Papa para ir a uma grande igreja, e o Papa ele disse, está vendo Tomás de Aquino, esse grande templo, ele é bonito, ele tem ouro, ele tem prata, agora Tomás de Aquino, não precisamos mais dizer, como Pedro disse lá em Atos dos Apóstolos, em nome de Jesus levanta-te e anda, porque eu não tenho ouro em prata, também Tomás de Aquino olhou para o Papa também, Papa, vocês também não podem mais dizer, em nome de Jesus levanta-te e anda, eu creio que a minha geração vive o poder do Espírito Santo de Deus, aonde entrar e aonde sair, aonde colocar a mão, aonde orar, aonde levantar as suas mãos, entrar e sair, você é o poder de Deus sobre a terra, porque o Espírito de Deus, ele mora dentro de você, eu não sei o que você tem pedido ao passado, como entrou neste lugar, mas eu creio pelo poder de Deus, que ele vai agir na sua vida, e te dar a vitória no nome de Jesus, e eu agradeço a minha oportunidade enorme.